Salve galera do canal, sou eu aqui o Ed Fabrício, começando mais um vídeo aqui Hoje eu vou estar aqui explicando pra vocês como hackear um jogo aqui E qualquer jogo aí que vocês tiverem, mas o jogo que eu vou estar hackeando aqui hoje vai ser um jogo chamado Big Blast, como vocês estão vendo aí na tela Esse papai de parede aqui, que tá aqui trincado, não é meu celular que tá trincado, é foto meu, beleza? Mas primeiro vocês podem hackear, vocês vão ter que ir no Google, pesquisar Aptoid E instalar Aptoid aí, depois que vocês vão instalar Aptoid aí Vocês vão instalar esse aplicativo chamado Lookpatcher e entrar nele Aí depois que você entrou nele, tipo, aqui vai estar falando um negócio, eu vou colocar não Aí você entra no jogo que você quer hackear, qualquer jogo, menos que Fire, porque eu já tentei Aí tipo, você vem aqui, isso daqui vai demorar um pouco, mas vale a pena você esperar isso Esse jogo aqui que eu tô hackeando é tipo Subsurf Subsurf, é, todos vocês aí devem conhecer, porque é um jogo mais abaixado aí Um jogo mais abaixado aí E também E também, mas só que o modo desse jogo aqui é que é igual ele, mas só que de bicicleta O carinha vai estar na bicicleta e vai estar andando lá e tudo e tal Então eu vou estar esperando tudo carregar aqui, como vocês estão vendo aí, tá 3 barra 6 Então eu tenho que esperar 6 barra 6, pra poder ir tudo Ah, lembrando, não toque na tela, melhor coisa que você faz, porque às vezes ele para se você toca na tela Só esperar carregar aí Eu sei que demora aí gente, mas dependendo do jogo vale a pena, porque se você tem aquele jogo lá faz tempo que você quer comprar, tipo, aqueles jogos lá de moto, tipo, Tráfico Reader É, aquelas motos fodas lá que você quer comprar pra conseguir passar aquela missão Você tem que juntar mó mó dinheiro e voltar suas missões atrás É só você tá fazendo isso e comprar ela Ou até as motos mais fodas Aí galera vai aparecer isso daqui, ó, sucesso, sucesso É, falhou, falhou, falhou Se aparecer dois sucessos, já tá bom Agora se aparecer um sucesso, às vezes não dá certo Aí você vem aqui, ir para o arquivo ali como que eu fui Desinstalar e instalar Aí sim Aí você vai tá ok Aí já desinstalou e vocês podem instalar aí Aí galera, vocês tem que ter paciência pra fazer isso daqui que demora um pouco Eu sei que o vídeo vai ser curto, mas vai valer a pena Pra não ser tão curto assim, primeiro eu vou ter que jogar o tutorial Comprar os carinhas e as barra aqui, beleza? E comprar o dinheiro, né? Pra ver se dá certo, né? Tomara que deu certo aí Gente, lembrando aí, se der certo aí pra vocês raquear o jogo que vocês querem É, vocês deixem no comentário aí abaixo Tipo, é, aí deu certo, consegui raquear o jogo Tipo assim É, outro aí se inscreve no canal se você não for inscrito E se você for novo aqui no canal, é Compartilha aí o Os vídeos aí pros seus amigos aí pro canal Crescer, casa, casa, vem demais E se vocês quiserem salve no vídeo aí É só se você está falando assim Wesley, manda salve Porque eu vou estar mandando Eu odeio quando o celular faz isso Aí Primeiro aqui eu vou fazer um negócio aqui Eu vou tirar isso daqui Lembrando, gente Paciência, paciência Aí galera Já instalou aqui, então vou estar abrindo Aí galera, a gente tem o jogo aqui Como vocês veem, o jogo vai começar Tipo, boy e green Não sei muito o que falar em inglês Boy aqui é homem E green é mulher Então eu vou estar escolhendo aqui o homem Aí eu vou estar fazendo tutorial Você falou lá pra ela? Vou fazer ela E aí E aí E aí E aí E aí E aí Falou que eu vou cortar para a área, deixando o botão, porque eu cortei, então vai ser de boa, depois eu morro. 2, 1, agora falta 1. Aí gente, só falta 1 aqui dentro da área. Aí gente, já completei aqui, agora eu vou estar morrendo aqui. Aí, eu vou estar apertando a volta aqui para ver se a aplicativa funcionou. Para ver se a aplicativa funcionou, tomara que tenha funcionado. Aí gente, funcionou aí. Veja só as gemas subidas assim. Então eu vou comprar bastante aqui para poder comprar os carinhas. Aí gente, como vocês estão vendo aqui, funcionou aqui. Então eu vou, não liguei para o som de fundo ainda, porque eu estou aqui dentro de casa, então o meu primo está aqui. Comprei bastante gema, aí eu vou vir aqui em ouro. Agora aqui repetir. Eu vou estar comprando bastante ouro aqui. Já vou, né?! Agora eu venho aqui em Poe. Eu já expliquei isso aqui... É, bom, está bom. Bom, agora eu venho aqui com bastante. Lembrando galera, deixa bastante like esse vídeo aí. Se vocês quiserem que eu vou Trazendo mais conteúdo novo aí pro canal Deixa eu ir Eu vou tá comprando um helicóptero aqui Que eu nem sei pra que que é Galera, não põe o vídeo não Só espera um pouquinho Que eu vou tá mostrando as bikes aqui Agora eu vou comprar isso aqui Agora eu venho aqui 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 é os bikes Primeiro os carinhas Esse daqui tem que ganhar Ganhar Esse daqui tem que ganhar 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 Não, esse daqui dá pra comprar Comprei Esse daqui eu vou comprar Esse daqui eu vou comprar Comprar todos os carinhas aqui Vou deixar equipado Ai agora eu venho aqui em bike Olha aqui tem que ganhar Comprar esse daqui Comprar essa bike aqui que é muito foda Essa Essa daqui que é meio de ninja Com ar Essa aqui do futebol Comprar essa bike aqui que é muito foda Essa Essa daqui que é meio de ninja Que eu já sei do carinha aqui que é Que ela é desse carinha aqui Então Meio que Ó Nossa Nossa Que toque Que é isso Ai galera Ai galera Ai galera Esse daqui foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Então Tchau Cadê o negócio de reparar Cadê o negócio de reparar?